Voltando aqui a pecinha da lateral do fusquinho Tira a cozinha que tá trabalhando Foi feita já a pecinha Foi muito legal a pecinha Tá vendo? Foi desbastadinha aqui ó Foi legalzinho ó Certinho desenho da caixa de ar Eu cortei o excesso dela Pra encaixar legalzinho Nela na caixa de ar Vou mostrar pra vocês agora como ficou ó Sempre peguei esses pés de coluna Sempre zoado, sempre soldado Aqui ó, sempre foi trocado Esse é originalzinho Ele não é soldado a chapa interna Então vou manter do mesmo jeito Não vou mexer nisso aí Tá tudo alinhado o carro, tá alinhadinho as portas Foi moderada a peça Vou encaixar aqui ó Encaixou legalzinho ó O que eu vou fazer? Mesmo jeito, pontos de solda Não é cordão de solda, pontos de solda Como a peça tá justinha Vamos ver se é facilmente soldado Essa parte da caixa aqui Se você conseguir deixar Essa parte da caixa aqui Se você conseguir lixar a solda lisinha Fazer um cordãozinho legalzinho Fica fácil pra você dar acabamento depois Que é um lugar ruim de lixar então Pra dar acabamento Ah, a parte dentro A parte interna aqui eu não mostrei Foi passado um ferrox, tá? Toda essa parte interna aqui Foi passado um ferrox por dentro, tá? Vou matar o ferrugem Não passei o ash prime Eu vou passar a graxa por dentro Diluir a graxa Pintei graxa por dentro aqui Pastelar os pontos de solda também, tá? Se eu passar o ash prime não ia adiantar nada Que eu vou soldar Então vai acontecer o que? No ponto de solda ali Ele vai apoderar de novo Então vou pintei graxa nisso aqui, entendeu? Não? Música Foi todo soldado aqui já Pro lado de cá legalzinho Vamos fechar aqui agora, hein? Música 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 coluna você é crítico de isso aí tá e outra coisa também não existe milagre no serviço você fazer vocês correto hoje fica claro não fica barato o que eu faço aqui cortar a chapa modelar a chapa desenhar a chapa conforme a mataria não fazer o bacalhau vamos o bacalhau que o pessoal conhece como o bacalhau que é tão podre aqui ó pega a chapa joga em cima só não só nem só não é só que a gente vai fazer o seu serviço não adianta a gente tentar esconder esconder o serviço e no futuro vai aparecer faça bem feito cobra o justo não é caro é o justo tá esse é um pouco da gente aí que a gente sofre essa profissão a gente sofre vamos cortar aqui ó voltando vamos voltar ao serviço vamos cortar aqui sair essa pecinha vou fazer o retoquinho legalzinho aí tá desabafo 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 de fululeiro o primeiro passo você primeiro passo fazer o reto com isso aqui você vai dar para enxergar aqui ó aí dá para entrar o dedo aqui ó no buraco primeiro passo vamos cortar ele tá tá aqui a pecinha o status aqui ó toda lascada toda podre o outro pedacinho tá vendo então eu cortei um pouquinho maior para arrancar o status aqui ó tá todo podre de volta aqui ó então eu cortei um pouquinho maior tá quente aqui mesmo tá um pouquinho maior vamos fazer a chapinha legalzinho ah tem dúvida melhor coisa para você fazer um remédio com isso aqui ó aqui ó fita larga você pega a fita larga você consegue fazer o desenho que você quer o desenho que você precisa na caneta fita larga ó da grossa você tem uma ferramenta você faz o que você quiser mas só não pode ter preguiça deve ser umas horas oito e meia da noite poderia ter assistido um joguinho uma quinta vez tomar uma cervejinha ali embaixo vamos terminar com isso aqui e tá colocou a fita por trás aqui ó da peça você passou a caneta você tem um desenho que você precisa na peça e aí ó desenho tá aqui ó tiramos tira o desenho aqui ó tem duas maneiras de fazer aqui na tesoura tem a colinha aqui ó corta legalzinho na tesoura cola isso na chapa e corta na chapa também eu uso a guilhotina tesoura cada um que chama de um jeito eu vou lá cortar a chapa e já volto alguns momentos depois já vou ter a chapa cortada ó tamanho legalzinho vou tentar colocar ela aqui ó não vai entrar ó tá vendo que ficou maior eu costumo cortar um pouquinho maior por causa do que? pra gente modelar a chapa ó a gente coloca ela aqui ó nessa posição aqui ó martelinho com outra peça não deu pra aproveitar essa vai ser no martelo tá tá e aí Música Tá vendo aqui ó, que eu corto com que maior é a peça? Que na hora que eu modelar ó, eu consigo cortar a sobra E tem o desenho que eu preciso Então vou fazer o que? Tá maior a peça, vou levar a garotinha novo, vou cortar essa aqui agora, legalzinho Ela vai chegar e encaixar 100% Voltando aqui a pecinha, ó, tá desenhadinha, modeladinha, legalzinha Ela não é reta, ela é um meio anguladinha Dá uma torcida na mão Tá vendo como encaixou legalzinha, ó A peça Deixa eu fazer aqui Vou dar um pedido de solda Tchau 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 Vamos com a máscara já, nuvinha, vamos continuar soltando aqui. Não tem necessidade de soltar tudo de uma vez, vamos com calma. Não tem necessidade de soltar tudo de uma vez. Não tem necessidade de soltar tudo de uma vez.